Oi! Chegou a hora da revelação do Amigo Secreto. Se você não sabe o que está acontecendo aqui, tem o vídeo aqui no card da explicação que eu dei sobre o Amigo Secreto, apresentando pra vocês essa ideia. Então, corre lá pra ver, pra você saber o que está acontecendo. Então, aqui está o presentinho que chegou pra mim, nessa semana, que eu tinha que esperar todo esse tempo pra abrir, que eu tinha que abrir aqui na frente de todos vocês. Então, vamos lá, vamos acompanhar isso. Eu sou muito ansiosa, sério. Não sei como que eu consegui aguentar todo esse tempo sem abrir. Medo, sabe? Estudir alguma coisa? Olha, é uma caixa. Ele anda a caixa. Tem outra caixa. Tcharam! Tira, calma lá. Vou ficar... Tenho um pouco de vergonha pra assistir o vídeo aqui. Ah, meu Deus! Eu já vi. Ai, ai, ai. Vou escudar aqui. Começando com dois livros. As coisas que perdemos no fogo. A distância de resgate. Olha, duas mulheres. São dois livros de suspense. Duas autoras. Tem duas autoras de língua espanhola. Olha que diferente aqui. Tem um caderno de coxinhas. Como é que eu vou explicar isso? Coxinhas é o nome da minha gata. Então, um caderno cheio. Tem coxinhas brilhosas, douradas. Ah, tem coisa dentro! Ah, meu Deus! O marcador de unicórnio! Porque, não sei se eu percebi, mas eu sou a louca do unicórnio, né? Aqui. E duas entradas. O assassinato no espaço do Oriente. Tem dois marcadores. Mas eu não vou mostrar ainda de quem. A cartinha. E mais uma coisa muito especial que eu vi aqui. Docinhos Fini. Ai, meu Deus do céu. Como que as pessoas me conhecem tanto assim? Dentadurinhas. Coxinha! Esse é o meu gato. Ela tá brincando com aquela bolinha que vem no arregador. Cíntricas. As cíntricas são os meus favoritos. Andra, grande inspiração foi o nome da minha elfa druida, minha personagem no RPG. Espero que você goste muito dos presentes. Escolhi cada um deles com muito carinho. Os livros, por exemplo. E nenhum deles encontrará protagonistas que se dizem fortes, mas que só falam de vestida e de príncipe. Escolhi dois livros que foram escritos por mulheres latinas. E que falam muito sobre o mundo pelo ponto de vista feminino. De um jeito e com recortes que me agradam muito. Estou torcendo para que você ainda não os tenha lido e que goste deles tanto quanto eu, pois lhe levo. Em segundo lugar, escolhi justamente o que você pediu de amigo culto. Então, se todo o resto der errado, terei acertado pelo menos em uma coisa. Estou falando das bolinhas. Foi muito difícil não comê-las, inclusive. Sobre o caderno, escolhi porque esse tom de rosa me lembrou você na hora. Gato? Ou melhor, a sua época de cabelo colorido. E acrescentei um par de ingressos para a adaptação do assassinato nos preços do Oriente. Mas o presente principal é o marcador de livros do Unicórnio. Que eu fiz especialmente para você. Sei que você tem uma queda por eles. Espero que goste. Feliz Natal e Feliz 2018. Mona e Terasutra Hum, que linda. Acompanha a Mona Lisa. Estão aqui os marcadores dela. Deixa eu guardar essa cartinha. Deixa eu guardar as coisas que estão no meu colo. Calma lá, deixa eu ajeitar a câmera. Porque o meu gato fez bagunça. Muito obrigada, Mona Lisa. Gostei muito de tudo que você mandou. Eu não tinha supeitado que foi você que tinha me pegado. Eu queria agradecer também a Mari, que teve a ideia aqui de fazer esse amigo secreto, seu amigo oculto, dependendo da tua região. E todos os canais que participaram. Então vão vocês agora dar uma olhadinha lá no canal da Mona Lisa, lá no Terasutra. E vão no canal de todo mundo que estava participando. Para ver quem eles pegaram. E também para descobrir quem que eu peguei. E me diga aqui nos comentários quem você achou que tinha me tirado nessa brincadeira. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, comentar, compartilhar. Se inscrever no canal, eu fico sempre bem feliz. Também pode me acompanhar no Instagram, que o link está aqui embaixo. Por hoje é só. Feliz Natal para vocês, para a família de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!